Eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, 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 chá Eu quero chá, eu quero chá, 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 chá É isso aí galera, esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas fazem, o verão vai pegar Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchu, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz, no verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá, tchú, tchú, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, tchú Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá, tchú, 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 tchá, tchú, tchú, tchá Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tu, eu quero tu Eu quero tu, eu quero tu Tchá, 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 tchá